Música Aêêêê, tudo bem? Com você aí na sua casa, numa boa, pois é, depois de você tá chegando o dia das eleições e já escolheu aí em quem que você vai votar, quem que você não vai, já acabou de assistir o pessoal aí falando um monte de coisa pra você, agora você vem aqui porque é eu que vou falar agora, porque hoje nós vamos fazer uma receita fantasticamente fantástica e deliciosa, suculenta, molhadinha, de peixe de rio, porque nós estamos na semana do peixe de rio, né? E hoje nós vamos fazer uma receita de peixe assado no sal. Gabriel, eu sou hipertenso, vem pra cá, vamos entrar aqui, vem pra cá. Gabriel, eu sou hipertenso, como é que eu vou fazer essa receita que você vai fazer hoje, assado no sal? Calma. Calma, porque isso aqui é uma técnica francesa maravilhosa, vai deixar o seu peixe bem pra cá com você, muito mais, assim, molhadinho e suculento. Vamos lá então, roda a receita, meu caro, o da ira e peixe do rio assado no sal. Um peixe de rio inteiro, tomilho, manjericão, erva doce, aí vai todas as ervas aí pra você, coentro, louro, pra ficar com jeito de cozinha de mãe, pra batatas crocantes, pra acompanhar, três batatas em empatias finas, azeite, sal e pimenta, simples. Ah, e alecrim. E é só, é, depois nós vamos ter um molhinho só pra dar um tchan, isso aqui vem pra cá. Ah, vamos fazer o seguinte, a gente pega aqui um peixe, um peixinho bonito, esse peixe aqui é o tambaqui. Lembrando, só pra uns toques pra você em casa, pra você ver se o seu peixe tá bom, tá bonito, sempre olhe os olhos dele, se estão olhos aí com cara de, se não estão olhos vidrados, meio assim com cara de passado, se as escamas não saem com tanta facilidade, essas aqui estão bem firmes, e também, esse aqui é infalível, que é o truque das guelras, as guelras tem que estar com a cor assim, pelo menos um pouco viva, tá? Não pode estar com aquela cor assim, meio murchinha e desencanada. Ah, o que que nós vamos fazer? O peixe assado no sal, assim como na semana passada, quando eu fiz o abacaxi assado no sal, fui pesquisar mais uma vez pra vocês aí em casa, sobre qual a ação do sal nos produtos, quando você assa eles, peixes, frutas, no sal. É a seguinte, o sal, ele evita que esses produtos percam umidade pro forno, por isso que o peixe no sal vai ficar de 3 a 5 vezes mais molhadinho do que se você fizesse ele simplesmente coberto com um papel alumínio, por isso que é uma dica legal. Só que você, que é hipertenso, tem que tomar o cuidado, pra quê? Pro sal não entrar em contato com a parte de dentro do seu peixe. E se entrar em contato, aí vai salgar a sua carne, vai ficar um negócio muito ruim aqui na 3 pra você, muito ruim, muito ruim, aê, você aqui, muito ruim. Então você faça ele de forma que você consiga selar a parte de dentro do nosso peixe. Vamos, chega de conversa, ó. Chega de conversa, que eu quero... É, vamos lá, ó, pega aqui todas as nossas ervas inteiras. Então pegou aqui coentro, pegou tomilho, uns bons ruminhos. Bom, nós vamos fazer como se fosse um buquê garni aqui. Pega a erva doce, corta lá. Eu não quero mais sofrer. Pra cá, ó. Nós vamos fazer um buquê e nós vamos colocar esse buquê todinho dentro do nosso peixe. Pega o manjericão, esse manjericão aqui que é diretamente da nossa humilde residência, minha dona Célia. Coloca aqui umas duas ou três folhinhas de louro. Só que depois você não vai comer, tá? Pega aqui uns dois ou três dentezinhos pra cá. Dentezinhos de alho. E aí esse alho nós vamos fazer da mesma forma que nós já fizemos várias vezes aqui, ó. Você vai pegar e vai lambuzar o seu peixe com um pouquinho desse alho, olha aí. Passa na parte de dentro. Depois você joga ele inteiro aqui, porque nós vamos retirar esse alho depois. Ele vai simplesmente servir pra passar um saborzinho. Pegue umas duas fatias, deixa eu tirar pra cá pra você conseguir ver. Umas duas fatias de limão. Limão verdinho, tá? Não tem problema não. Porque também vai servir pra ele dar uma temperada a mais no seu sal na parte de dentro. Pega aqui. Você dança aquele restinho de limão. Jogou aqui dentro. E aí é só você colocar, ó, limão, duas fatias. Consegue pegar aí por cima? Aí, ó, tá aqui o buracão dele. Aí você pega todo esse matagal aqui e estufa mesmo o seu peixe com bastante dessas nossas ervas. Assim, o que vai acontecer? Além de passar bastante tempero pra parte de dentro do nosso peixe, essas ervas vão servir como uma barreira física. Pra quê? Pra que o sal não entre dentro do nosso peixe. Se você não encher com muita erva, ele vai acabar entrando sal aqui dentro. E aí você que é hipertenso vai ter que ir direto pro hospital, meu filho. Vamos lá. Ó, pegou o sal grosso, colocou aqui na parte de baixo da nossa assadeira. Uma camada fina na parte de baixo, inferior. Aqui o nosso tambaqui. Pode ser feito com pacu, pode ser feito com dourado. Do jeito que você preferir. Acomoda aqui o nosso peixe, bem bonitinho. Ai, que delícia. Vamos lá. Pegou o nosso sal grosso. Aí é só você... Xê, tchê, 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 tchá, 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 hein? Ó, cobriu bem o nosso peixe. Pode deixar a cabeça assim aparecendo pra fazer um charme, pra fazer um telecoteco. E aí isso aqui vai pro forno, bem cobertinho com o nosso sal grosso, a cola que cubra todas as partes da carne pra que você não perca a umidade. Ele vai pro forno e aí você pega a sua calculadora, porque a forma de forno é a seguinte. Pra cada 450 gramas de peixe, 10 minutos. Esse peixe aqui tem 1 quilo. Então, 20 minutos em forno médio e nós temos o nosso peixe pronto pra degustar. E eu vou colocar isso aqui no forno e daqui a pouco nós voltamos pra fazer batatas crocantes e deliciosas.